No tag de volta aí galera, vamos falar sobre o assunto do momento, né? Iturbi, Soteudo e Michael. Tivemos mais informações hoje sobre como está aí a situação de cada um dos jogadores e se pode acontecer de chegar os três, ou apenas dois, ou até mesmo apenas um. Então eu vou falar pra vocês como está a situação e qual aí a intenção do Grêmio na contratação de um, dois ou até três pontas para a janela agora de julho, beleza? Gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês da mtgimports.com.br Lá tu compra camisas de altíssima qualidade, preço muito baixo, frete grátis pra todo o Brasil. Lembrando que com o cupom no tag tu ganha 5% de desconto. Vai lá, não perde, hein? Porque a NTTG Imports está com essa promoção e também lançou uma segunda, tá? Olha essa segunda promoção. Tu aí quer comprar a camisa pra família toda ou pros teus amigos? Tu usando o cupom COMPRE3LEVE4, tu vai adicionar aí quatro camisas no seu carrinho de compras. Adicionando esses quatro itens lá no seu carrinho de compras, tu vai colocar esse cupom e tu vai pagar apenas três camisas. Uma delas tu vai levar de graça, cara. É barbada. Então vai lá, aproveita essa promoção. Primeiro link do comentário fixado ou também aí na descrição. Gurizada, vamos lá. Vamos falar então como é que está essa situação. Pois bem, o Iturbi está muito bem encaminhado, como eu já tinha dito aqui pra vocês. Ele não vem pra ser a primeira alternativa. Presta bem atenção nisso aí. Ele não vem pra ser a primeira alternativa. Ele vem pra mais compor grupo, pra ser mais uma opção. O paraguaio, né, argentino, naturalizado paraguaio, hoje está com 30 anos de idade. Ele não está na sua melhor fase, mas é um jogador que tem muito potencial. E num grupo como o do Grêmio, pode voltar a jogar o seu maravilhoso futebol, como a gente trouxe aqui no vídeo ontem. A gente sabe que bola no pé ele tem. Então, ele é um jogador que foi pintado lá atrás como uma grande promessa, um novo Messi, obviamente não se tornou nem próximo do novo Messi. Mas, pro cara ter sido considerado um novo Messi, é porque ele tem alguma coisa diferente. E realmente, ele é rápido, ele é driblador, ele bate bem na bola. Então ele é um jogador bem completo, assim, pra posição. Além dele, a meta é trazer o grande reforço, não é o Iturbi. O Iturbi é pra ser um outro, uma segunda opção. Porém, o sonho é Michael ou Soteldo. Não deve vir os dois, tá? Essa é a informação muito pertinente. Não deve vir os dois. Veio o Iturbi, beleza. E os outros dois, o outro jogador vem desses dois. Ou Soteldo ou Michael. Sobre o Michael, a liberação com o Al-Rilau está difícil. Como eu disse, eles já estão apalavrados. Grêmio, Renato, Michael, empresário. Cara, tá tudo certo. Como eu já trouxe algumas semanas e meses atrás. Já tá tudo certo com eles. O problema maior que tá barrando, até pro Grêmio poder anunciar, é o Al-Rilau. Então, a questão financeira é que o Al-Rilau não está querendo baixar. E o Grêmio tá tentando fazer de várias formas ali pra tentar contratar o jogador. E o Al-Rilau está desejando que seja vendido o Michael. Já o Soteldo é uma outra história. O Soteldo, ele pertence ao Tigres do México. Hoje emprestado para o Santos. Mas o contrato finaliza agora, no final desse mês de junho. O custo para ter o Soteldo é de 20 milhões de reais para a compra. E lembrando que é a compra de 50% dos direitos dele. Mas é a compra. É do Grêmio. O clube paulista está disposto a bancar esse valor. Porém, não acertou com os mexicanos. Até porque o Santos, a gente sabe que não tá numa fase muito boa financeiramente. A gente sabe disso. E acreditamos que não vá bancar não, tá? A informação é de que o Santos iria bancar, mas até o momento não deu nenhuma sinalização. E com isso o Grêmio acompanha essa situação e deve entrar pra fazer uma proposta. Lembrando que o Tigres quer este valor. É o outro que não vai baixar, não quer outra situação, quer o valor. E o Grêmio estaria disposto a fazer este investimento. Então, ao mesmo tempo, aí que o Grêmio deseja o Michael pôr empréstimo, né? O que o Al-Rilau não quer. O Al-Rilau quer vender o jogador. Pôr naquele valor absurdo, que é uns 44 milhões de reais. E o Grêmio tá tentando a liberação pôr empréstimo do Michael, que ficaria mais suave, mais tranquilo aí. Então, esta é a situação. O objetivo aí do Grêmio é ter dois atacantes. O Iturbi, que, cara, é muito fácil de conseguir. O jogador vai ser liberado agora. O salário dele é baixíssimo. O salário dele é de 300 mil reais. Equivalente, né? Convertendo. E o outro é o Grande Reforço, que daí a gente fala Grande Reforço, não somente por ser um baita jogador, ou craque, ou coisa do tipo, mas pela questão financeira. Salário alto, né? Passe alto. Apesar que o Sotelda aí, a gente sabe que é um pouco mais baixo do que o Michael, e só que tem o Santos na jogada. Já o Michael é, mano, já tá certo com o Grêmio. É essa a diferença. Tá acertado com o Grêmio. Grêmio, Michael, Renato, tudo casa. O problema é o Aurilau, que não quer liberar por empréstimo. Apenas vendendo por aquele valor absurdo. Vamos ver o que vai ser no desenrolar desta história. Deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta aí quais dois jogadores vocês gostariam de ter no elenco. E não te esquece de ir lá na ntgimports.com.br comprar tua camisa. Tamo junto, um abraço, valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.